Oi, meu nome é Pedro, e esse é o HBS Pígones e Fandoms. E bora de review do Capitão América escala 3.75 Marvel Legends Retro. Então vamos aí pra esse review do Capitão América, o review de uma figura retrô, essa figura aí escala 3.75 da Marvel, né, Marvel Legends, que lembrava aí as figuras produzidas nos anos de 1980 pela Kenner, né. A gente volta então, né, faz essa viagem ao passado aí pra essa realidade alternativa onde a clássica extinta Kenner, né, fazia essas figuras da Marvel. Então eram figuras voltadas pras crianças da época, figuras simples, né, com 5 pontos de articulação, sem muitos detalhes aqui, mas cheiro de nostalgia aí, né. É bem legal aí essa coleção aí. Eu adquiri essa minha figura em maio de 2023, olha quanto tempo, hein, tô lançando esse vídeo agora em novembro, ficou tanto tempo aí parado, tô com bastante coisa encostada aqui que eu tô meio sem tempo de gravar, mas eu consegui ela aí numa promoção que teve aí da Hasbro e da Rehap. Dei R$50 aí, tô fazendo aqui o review agora. Acompanha esse vídeo até o final aqui comigo, porque eu vou falar o que eu achei da figura, fazer comparações com outras embalagens. Eu não tô tirando essas figuras aqui da cartela, mas eu vou dar meu jeito de mostrar ela fora da cartela através de um vídeo de um canal parceiro, que é o canal Animal Vader 1. Então a gente vai ver um pouquinho dos detalhes da figura através de trecho do vídeo desse canal aí. E vou falar também os detalhes da embalagem dessa cartela aqui, que é onde eu vou começar aqui. A gente vê que é muito bem feita, assim, as cores, os desenhos, né, muito bem legal, né. A gente vê aqui o desenho aqui do Capitão América, nessa pose aqui, jogando, lançando o disco. Atrás tem aqui a bandeira da América, né, a gente vê a logo da Marvel Legends nesse canto aqui superior, né, a logo do Capitão América aqui, a gente vê aqui que tá furada a parte da gôndola. Eu tenho algumas figuras que isso tá intacto, mas como eu já falei, eu já me acostumei. Quando as figuras, né, vêm importadas aqui pela Hasbro Brasil, acabam não mantendo aqui intacto, né, essa parte da cartela. Então essa aqui, ficou difícil aqui. A gente tem a logo da Kenner aqui embaixo, né, então é bem fiel aí, né, essa coleção. Tem até a logo da Kenner aqui embaixo. Consegue ver a figura aqui no blister, né, a figura e o escudo, né. Que é o extra aí desse Capitão América, virando a minha decepção. A gente tem esse adesivo aqui, né, que a Hasbro Brasil colou bem em cima do card que vem aqui, né, nessa cartela. E também da parte da biografia do Capitão América. Eu tentei tirar aqui, mas não ficou muito bom. E aqui algumas informações legais. Eu acho interessante também que tem um desenho aqui, né, de alguns HQs aqui no fundo. A logo da Marvel Legends aqui novamente. E a biografia do Capitão América aí, eu vou colocar uma imagem, né, disso aqui limpo. Pra gente ver que em português tá escrito assim, falando que o... Capitão América é um herói poderoso e luta bravamente contra o mal em defesa da liberdade de todos. Então é isso aí que tá escrito na biografia, né. Infelizmente o meu veio colado aqui, não vou poder ter essa parte intacta. Mas faz parte, né, algumas eu consigo colecionar mais inteira, né, essa parte da cartela, outras assim, já mais assim. Mas se um dia eu achar esse Capitão América, né, limpo, né, sem isso, né, aqui intacto, eu vou acabar substituindo. Mas por enquanto é esse que vai ficar aqui na minha coleção, né, desses Marvel Legends Retro que eu mantenho intacto. Vou mostrar aqui o tamanho da figura antes da gente ir pro trecho aí do vídeo do Animal Vader 1, né. A figura, ela tem 3.75 polegadas, que dá mais ou menos aí 9 centímetros. É, o tamanho da cartela também, aproximadamente aí 9 polegadas, o que dá mais ou menos 23 centímetros. E aí no vídeo do Animal Vader 1, ele tira aí o Capitão América da cartela. A gente pode ver aí ele nas mãos, mais perto da câmera. Ele já vai mostrando aí, falando que lembra muito, né, a infância dele, né, o Capitão América lá dos comics dos anos 1980. Vai mostrando o escudo, né, ele fala das cores, né, as cores vivas, né, o vermelho, o azul, o branco, presentes aí, bem vivos. Vai falar das articulações, ele comenta aí que as articulações são simples, mas que tem aí a rotação da cabeça 360. O giro do ombro, que a gente consegue girar aí, né, os braços. A perna também, esse levantamento aí, dá pra levantar pra frente, levantar pra trás. É simples, mas é divertido, né, uma figura aí que é bem nostálgica, cheia de cor. Tá representando bem aí, né, as figuras de antigamente, dos anos 1980 aí, feitas pela extinta Kenner. Legal, né, isso aí que o Animal Vader trouxe aí no vídeo, dá pra gente ver um pouquinho aí dos detalhes, das articulações. E agora eu vou trazer aí algumas outras caixas, outras embalagens de figuras diferentes, pra gente comparar com essa embalagem aqui da coleção Marvel Legends Retro, do Capitão América aí, da Wave 1, dessa coleção. Então, primeiro, também trago aí uma figura mais nostálgica aí, mais clássica. Mesma coisa que essa aqui da Kenner, né, é uma coleção vintage, né, eles estão refazendo aí a do G.I. Joe. A cartela aí, vocês podem ver, é do mesmo tamanho, né, a figura bem semelhante também aí, no padrão clássico aí dos G.I. Joe. Agora aqui uma caixa da NECA, é a caixa aí do Jason, de sexta-feira 13, parte 3. Essa caixa aqui que é em 3D, que eu acho bem legal, e aquela aqui é janela, né, tem o velcro aqui e tal. Caixa maior aí, caixa de uma figura, é, escala 1 pra 10. Aí tem aqui também a caixa, né, do Groucho, que eu ainda não abri, né, como eu falei, tem muita coisa aí que tá encostada, né. O Groucho chegou faz pouco tempo aí, já vai ter vídeo dele no canal, que é dessa, a Marvel Legends, na verdade, é dessa edição aqui, 20 anos Marvel Legends, né. Então ela meio retrou também essa caixa aqui, mas é uma padrão, mais padrão de Marvel Legends atual, né, escala 1 pra 12. É, mais uma figura aí também que tá parada, o Gohan, SH Figuarts, Gohan aqui, Battle Clothes, né, que é o Gohanamek. Então aqui é uma caixa de SH Figuarts, é uma caixa padrão, tá, as figuras padrões, e mais ou menos nessa, nesse tamanho aqui de caixa de SH Figuarts. E pra finalizar, o Hulk, que é também da mesma Wave 1 aí, dessa coleção Marvel Legends, é, figuras vintage, escala 3.75. Essa aqui, ó, lembra que eu falei aqui, ó, do, que tá intacta? Essa aqui tem aqui, tá mantida aqui a parte da caixa, diferente dessa aqui do Capitão América. Mesma coisa atrás também, né, ó lá, o adesivo não atrapalha tanto, né. Então, tá aí, o mesmo estilo de cartela, só a figura aí aqui do Hulk é um pouquinho maior que a figura do Capitão América. E agora vou falar aqui o que eu achei da figura, da meu veredito, bem legal, bem interessante, tô gostando de ir colecionando essas figuras aí, retroso essas figuras vintage, é, eu não tô seguindo um padrão de colecionar a Wave inteira, eu tô pegando algumas figuras meio aleatórias aí, figuras que eu acho bem legal e importante ter na minha coleção, Capitão América é um deles, e vou trazer aqui o que eu achei de ponto positivo e ponto negativo. É, começando pelo ponto positivo, é a figura que tá bem nostálgica, né, tanto a cartela quanto a própria figura. Então, de ponto positivo, vou colocar aí a nostalgia e também a parte de cores, tanto da cartela como da figura, como eu falei, são cores bem vivas, cores bem marcantes, né, então acho bem interessante aí essa parte de nostalgia e a coloração da figura. E de ponto negativo, haha, essa daqui, cara, não tem muito o que reclamar porque a figura, ela é básica, né, se eu reclamar aqui de detalhes, articulação, né, vou tá acabando com o propósito aí da figura. Então, de ponto negativo, eu vou acabar falando aqui que é a própria Rasbo Brasil. Ponto negativo é a Rasbo Brasil porque, olha aqui, cara, vem, traz as figuras pra cá e mete esse adesivo aqui, bem na frente de coisas importantes da cartela, né, o card e a biografia, assim não dá, meu, tô, fico puto com isso aqui. Olha aqui, tentei tirar e não deu certo, porque, meu, realmente esse adesivo é muito chato de tirar. Então, ponto negativo, Rasbo Brasil, a própria Rasbo Brasil acaba estragando aí a cartela, então, é, isso aí fica chato. Mas, no geral, gostei bastante, uma figura aí pra quem curte nostalgia, pra quem curte aí relembrar os velhos tempos, é legal de ter, então, como essa é a minha proposta aí, de manter as figuras aqui na cartela, relembrando aí como que era antigamente, é, bem interessante aí pra mim. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que queria saber mais um pouquinho aí da figura do Capitão América, escala 3.75, dessa coleção Marvel Legends Retro. Quero saber se você gostou do vídeo, então, deixa seu like, comenta aí também o que achou da figura, do que achou do vídeo, se não é inscrito, se não é inscrita, se inscreva no canal e ative as notificações pra receber aí em primeira mão todas as novidades, todos os vídeos novos que chegarem aqui no canal e também compartilhe esse vídeo, esse canal, pro nosso conteúdo chegar pra mais pessoas, beleza? E não se esqueça, colecionar é recordar e recordar é viver. Valeu, falou, até o próximo vídeo, HBS Figures e Fandoms, fui! E aí E aí E aí Obrigado.